Eu me formei em 1985 em engenharia civil e pela Universidade Federal de Pernambuco. Assim que eu me formei, apareceu uma oportunidade de vir trabalhar na URB, que é a empresa de urbanização da Prefeitura do Recife. Então foi um desafio, além do período acadêmico, que eram umas poucas engenheiras, onde nós precisávamos optar por algumas áreas. Então eu optei pela área da construção civil. Tenho várias amigas que foram para a área de projetos estruturais, foram para a área de projetos de saneamento, mas eu optei pela área de construção porque já tinha uma referência, que era o meu pai. O meu pai é engenheiro civil também e minha família tem vários engenheiros. Então esse ambiente de obra para mim já era bem familiar. Quando a gente entra no meio da engenharia, nós temos algumas entradas e realmente tem alguns colegas e mesmo a sociedade em geral que ela não aceita as suas opiniões por vir de uma mulher. Esse detalhe, para mim, pelo menos, eu sempre encaro com naturalidade e sei que o machismo é enraizado na comunidade e a gente precisa mostrar pela competência e pelo conhecimento e fazendo com que esse preconceito deixe de existir por confiança na sua competência. Desde estudante, eu faço parte do Clube de Engenharia, com inserção nos cursos, nos debates. E o primeiro mandato como conselheira foi pelo Clube de Engenharia de Pernambuco. Depois, tive várias gestões fazendo parte da diretoria do Sindicato de Engenheiros de Pernambuco e tendo sempre sido eleita para ser conselheira na Câmara de Engenharia Civil. No CREA, eu já participei como coordenadora da Câmara de Engenharia Civil, fui coordenadora de junta da Câmara de Engenharia Civil, já fui coordenadora da Comissão de Ética do Conselho, já fui coordenadora da Comissão de Renovação do Terço e fui também da Comissão de Tomada de Contas. Então, o CREA, ele é um trabalho honorífico e que nós temos que participar, a importância da participação das mulheres na gestão do CREA, para que tenhamos oportunidade de decidir e influenciar nas novas resoluções e leis, inclusive, para que a nossa profissão seja encarada de uma maneira mais igualitária. É importante que as mulheres engenheiras procurem as suas entidades, procurem o CREA, para que juntas possamos enfrentar esse preconceito que ainda existe, é muito forte, mas que sempre estando juntos com outras, compartilhando experiências, a gente pode chegar a uma igualdade de condições de trabalho. Música Música Legenda Adriana Zanotto